Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Ué, o que é esse cara, hein? Poxa, médico matando? Que porra é essa? Quero ver ele pegar! Quero ver ele pegar! Apaga, apaga, apaga! Rapaz! Apagou? Apagou. Tá mostrando, meu irmão? Quero ver ele pegar, quero ver! Tratar a metadeira, hein? E aí, mano? E aí? Pra que fazer isso, cara? Fazer isso o quê? Chegar, abrir o porta-mala do parceiro aí, qual que é? E quem que é você pra chegar e falar que eu fiz isso? Devou o bagulho, você pegou lá! A gente viu, rapaz! Devou o bagulho, você pegou lá! Bora, 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 bora! Ué, como é que você chega pra mim e fala que eu fiz o bagulho desse? Qual que é a sintonia que eu tenho, que é verdade esse bagulho? Vai, vagabundo, seu nomeado! O que que tu tava mané, Leidão? Qual que é a cena? Rapaziada, rapaziada! Bora, moleado! Rapaziada da medicina, vamo embora aqui, vamo embora aqui! Por que tá a tua cena? Cara, a gente pegou uns de tecido, viado! Valeu, valeu, valeu! Tecido? Pegou... Vagabundo! Que porra é essa, cara? Tá chapando aí, me dando soco? Ah! Desgraça, me rouba, vou ter que ajudar ainda, mano! Vai ficar sem nada ainda! Ai! Ai, que porra é essa, mano? Tá tranquilo aí, mamona? Tô tranquilo! Pô, o tratamento é só ali no hospital, tranquilo? Chefão! É resenha, tá? Ó! O que? Seu bagulho tá lá! Ô, vocês me deram o galão vazio! Que bagulho? O seu velô troca, tá lá em cima, lá! Pô! NU! Tá! Eu dei o velô troca! Vocês me deram o galão vazio, cara! Calma aí! Eu! Tá falando de tecido aí, que tecido? Pegou meu tecido, seu nonhado! Isso aqui? Calma aí! Fica as 21 C4! Fica as 21 C4! Foda-se!